Se vocês precisam de algumas moedas para o FUT21, acesse o site o7buy.com Eles tem as moedas mais baratas e confiáveis do mercado Utilize meu cupom COLAI e ganhe 5% de desconto, link na descrição Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem Sejam bem-vindos a mais um vídeo, finalzão de ano chegando né rapaziada E continuamos aqui firme e fortes na luta dentro do Ultimate Team E eu queria falar para vocês antes de mais nada um agradecimento né rapaziada Batemos aí 65 mil inscritos, muito obrigado Meu objetivo era até maior esse ano, porém eu queria muito que a gente pudesse bater 100k Mas não foi possível, então vamos focar aí para o ano que vem Para a gente tentar bater 100k até o final de 2021 e começar 2022 já com 100k aqui no canal Esse é o meu objetivo e eu vou para cima dele, então é isso E antes de mais nada, se você curte e gosta do nosso conteúdo Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos E nunca se esqueça de me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram e na Twitch Que é a plataforma onde eu faço lives quase todos os dias Beleza? E hoje rapaziada, eu venho trazer para vocês uma dica Um tanto quanto antecipada, que eu já estou programando esse vídeo há algum tempo Mas consegui gravar hoje, está saindo já na quarta-feira E com certeza eu vou ajudar muitos de vocês Bom, vamos trocar uma ideia aqui sobre o TOT Sobre a compra do seu time e também sobre a venda O que eu acho rapaziada? Bom, na minha visão vocês já deveriam ter vendido o time Eu não fiz nenhum vídeo falando sobre isso E se vocês olharem, já faz algum tempo Tudo bem que eu tirei umas férias do FIFA Mas já faz algum tempo que eu estou segurando as minhas coins Eu vou mostrar para vocês aqui um jogador, é o Neymar Tá? É um dos caras que eu tenho mais acompanhado o preço aí nos últimos tempos Vamos falar sobre o Neymar, né rapaziada? Eu vou achar o preço mínimo dele aqui Deve estar perto dos 700 mil Um pouquinho mais, um pouquinho menos E eu quero falar sobre o menino Neymar Então vamos lá O Neymar, rapaziada Como vocês sabem, é uma carta meta E a gente sempre chega nesse período do jogo E fica discutindo essa questão de carta meta O que sobe, o que cai de preço Então o Neymar é uma carta boa para explicar isso Primeiro, o que é uma carta meta, Regis? Bom, rapaziada, a carta meta é uma carta que é muito utilizável Uma carta que você coloca no seu time E que você encontra em vários times Exemplo, Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Rashford Todas essas cartas são cartas meta E aí, eu gostaria de dar um exemplo sobre o Neymar Eu estou gravando esse vídeo, rapaziada, no dia 29 de dezembro E no dia, vamos dar uma olhada aqui O último período onde o Neymar teve um preço bacana Foi mais ou menos ali para o dia 17 e 18 de dezembro Ele estava custando aí no Playstation 875k em média Desde então ele vem caindo Final de semana após final de semana Lembrando que esse Neymar bateu aí Mais de um milhão tranquilo, né? Era a carta que no início valia um milhão e duzentos Está quase pela metade Então, rapaziada, para mim o momento de venda já passou Algumas Weekend Leagues Eu já vendi todo o meu time Inclusive o Rashford e outras cartas E eu estou segurando as coins Eu acredito que vender agora é meio complicado Por quê? Você pode até vender o Neymar agora Suponhamos que você tenha ele no seu time Se você comprou ele há muito tempo Pagou um milhão nele Você não vai recuperar o seu lucro Porém, o ideal é você esperar para vender Se eu, eu, se fosse eu agora Eu não venderia Por quê? Depois do TOT, rapaziada Depois que sai o TOT E sai o anúncio do TOT As cartas tendem a subir de preço Então, nesse período Passa um tempo As cartas são indicadas ao TOT E tudo mais E principalmente os que ficam fora de PECs Sobem muito o preço Essas cartas meta também sobem o preço Porque às vezes sai a carta TOT Ninguém consegue comprar Os caras vão atrás dessas outras cartas meta E aí elas voltam a subir Então, vender o time agora eu não recomendo Se eu fosse vocês Eu já teria vendido assim como eu fiz e falei para a galera Tá vendo? O Neymar está saindo aqui 713, 715 Aí eu vou parar um segundinho e vou perguntar Você já vendeu o seu time? Eu espero que todos vocês já tenham vendido E que todos vocês já estejam aguardando o TOT O TOT Beleza? Desculpa, falei duas vezes Achei que eu tinha até falado errado Mas o Neymar, rapaziada É um exemplo dessas cartas Eu vou falar agora quando comprar Bom, então falamos sobre a questão da venda do time Vocês já deveriam ter vendido E eu se fosse vocês não venderia agora Eu ficaria com o time Vai ter uma queda brusca Vai, mas depois eles vão se recuperar Agora, se você achar que é melhor vender Você pode esperar, por exemplo, a sexta-feira agora A Weekend League Começou a Weekend League Você vende e depois você recompra Certo? E agora qual é o momento de comprar? Qual é o momento de montar o seu time? E óbvio, rapaziada Que o meu exemplo aqui de cartas meta Eu não estou falando, por exemplo, do Dembélé Que está 3, 4K O Ben Yedder Que está até um pouquinho mais caro Está quase 10K por conta de DMS Estou falando das cartas mais caras De 200, 300, 400 Canté, Bruno Fernandes Eu estou falando dessas cartas Esse é o meu parâmetro São essas cartas que eu estou falando Então quando comprar Geralmente, rapaziada O melhor momento para comprar É no final de semana Antes do Tote O Tote começa geralmente Na segunda-feira Tá? Então, o que eu acho? Você vai ter o melhor momento A melhor janela para comprar Ou neste próximo final de semana Dias 2 e 3 Ou no próximo final de semana Que seriam dias 9 e 10 Eu não sei falar para vocês Quando é que o Tote vai sair Ainda não tivemos nada Mas assim que aí Anuncia na tela de carregamento Ó, o Tote começa na segunda E aí vão vindo Primeiros goleiros Depois defensores E por aí vai Primeiro defensor Junto com goleiro Depois meio campistas Atacantes Depois a seleção toda É nesse período Que o mercado dá uma desabada Né? Antes No período antes Ou seja Se anunciar que o Tote Vai começar na segunda-feira Dia 4 A melhor data Para você comprar o seu time Seria dia 2 Ou dia 3 Se anunciar que o Tote Vai começar no dia 11 Melhor data 9 ou 10 São sábado e domingo Antes Do evento se iniciar Isso rapaziada É batata É todo ano E aí os jogadores despencam E no decorrer da semana Quando vai passando o Tote Eles vão subir de preço E aí eles só se recuperam novamente Quando sai o Tote Que é o Team of the Season Nós estamos falando do Tote Que é o Team of the Year Então não confundam Beleza? Então rapaziada É simples É fácil É só vocês acompanharem As notícias aí Da IEA Acompanharem os menus do FIFA Quando for anunciado o Tote Por exemplo Ah Rez Anunciou aí que o Tote Começa dia 4 Então nesse final de semana Dia 2 e 3 Analise o mercado Compre o seu time Que você vai pagar O melhor preço Ah não Rez Mas o Tote foi anunciado Que vai ser dia 11 Na segunda-feira Então espera dia 9 e 10 Compra o seu time lá Nessas duas datas Que você vai pagar o melhor preço Por que Rez? Porque o pessoal monta um time Para a Weekend League E depois desfaz do time No final de semana Então espera aí No período da noite No sábado No domingo Dá uma analisada E monta o seu time Uma coisa que é importante Vocês ficarem muito atentos É que às vezes O melhor preço é no sábado E no decorrer do domingo Os jogadores vão recuperando o preço Chega na segunda Tá até mais caro Então vai dando uma analisada Vai dando uma olhadinha Escolha o melhor momento Acompanhe as cartas de vocês O que eu recomendo? Monta o seu time lá no FUTBIN E vai atualizando Vai analisando o preço Quando atingir um bom preço Você vai lá e vende Eu montei um time Rapaziada O meu time Ele está saindo aí Lá no FUTBIN Na casa de 2 milhões e 200 Eu acredito que Saindo o TOT O anúncio No final de semana anterior A saída do TOT Eu acredito que esse time Deve cair para 1 milhão e 600 1 milhão e 700 Até menos Tá? A queda é muito grande mesmo E depois o mercado se recupera Essa é a melhor janela De compras do FIFA Porque depois O mercado se recupera Beleza? Então eu espero que vocês Tenham aproveitado essa dica Se tiver qualquer dúvida Coloca aqui no campo de comentários Que eu vou te responder Vou tentar te ajudar Se eu não souber Eu pergunto para alguém E depois respondo para vocês Beleza? Outra coisa importante Está curtindo nosso conteúdo Nossos vídeos Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações E não se esqueça De me seguir nas redes sociais Twitter, Instagram E também na Twitch Que é a plataforma Onde eu faço lives Quase todos os dias Fechou? Muito obrigado novamente Pela sua companhia Meu querido Um beijo no seu coração Tamo junto Novamente obrigado Pelo 65k aqui no YouTube Vocês são foda Tamo junto de novo Um grande abraço Fui Prisci